No vídeo de hoje eu vou testar os jogos mais famosos de celulares, só que dentro do Roblox. Então vamos descobrir qual vai ser o primeiro aqui nas nossas caixas misteriosas. Stumble Guys! Olha só, gente, a minha skin aqui do Stumble Guys. Meu Deus, gente, que bonitinho. Tem os emotes. Então vamos lá pra partida. Ai, meu Deus, vamos lá. A gente começou aqui. Ai, o que é isso? Ah, é um minigame. Ok, é um minigame. Eu pensei que era aquele de passar, mas pelo visto esse aqui vai ser minigame. Ok. Gente, eu não sei porque que só eu tô com uma skin diferente de todo mundo aqui. E que preconceito é esse? Ai, meu Deus, cadê? Ai, tá vindo aqui. Ai, gente, parece fácil. Não vou falar muito, né? Porque senão eu me dá um ó. Ok. Eita, o que é isso, gente? Pode encostar? Ah, tem que procurar. Ai, gente, eu não sou muito boa em Stumble Guys, mas eu acho que eu vou conseguir essa partida sim, hein? Ai, tem uma banana. Gente, cadê? A banana azul aqui, véi. Oxi, uma banana natalina. Ai, não, quase que eu caí, galera. Quase que eu caí. Oxi, por que que meu pulo do pulo não tá funcionando? Ah, é, consegui. Nossa, fiquei desesperada ali já. Ok. Ah, esse aqui é mais complicado, gente. Tá ficando um pouco mais difícil. Calma, deixa eu esperar vir a plataforma mais pra cá pra eu não me arriscar. Ok. Calma, vamos esperar. Não, acho que alguém caiu ali. Ok, e pulei. Deu boa. Nossa, gente, não acaba mais. Será que tem que esperar alguém morrer? Eu não sei. Ai, meu Deus, eu tenho que acompanhar o bloco, senão vai dar ruim aqui pra mim. Tá, agora eu tenho que esperar a parede vir. Olha, gente, tô achando de boa até essa fase aqui. Ah, não, 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 não. O que que eu fui falar? O que que eu fui falar, galera? Aqui, passei. Foi quase, mas eu passei, hein? Eu quase fui, mas eu passei. Mais um aqui pra eu pular. Ah, acabou, gente. Ganhei. Olha, eu fui muito fácil, gente. E aí, o que vocês acharam que é parecido com o Thumball Guys de celular? Vamos descobrir qual é o nosso próximo jogo. E, gente, eu não sei se vocês repararam, mas temos duas caixas misteriosas aqui que são bem bônus, vamos dizer assim. Elas são melhores que essas que a gente tá abrindo aqui. Então assista até o final pra ver quais jogos vão ter dentro delas. Então, o próximo é Subway Surfers. Ai, gente, eu amo esse jogo. Eu mal cheguei no jogo, eu já tô sendo morta aqui. Vamos jogar então. Meu Deus, o boneco caiu, gente. Cadê o carinha que persegue? Ele não tá aqui. Gente, esse jogo ele é meio bugado. Mas vamos tentar fingir que estamos no Subway Surfers de celular. Ó, peguei mais dia já, galera. Olha, o cara que persegue, ele não tá aqui. Então eu tô bem de boa. Vamos jogar a primeira pessoa que eu acho que fica mais parecido, ó. Eu tentando cantar o ziquinho e falhando muito. Ai, gente, o ruim que não dá pra correr. Mas, ó, estamos passando aqui, hein? O nosso boneco, assim, ele tá um pouco paralisado. Ele tá uma vibe hoje mais Cristo Redentor, com os braços abertos. Mas, sabe por quê, gente? Porque ele tá com calor. Ai, ele tá andando assim, ó, com os braços abertos. Eu tô passada, chocada. Tá, ok. Vamos só sair aqui pro lado, que a continuação é pro outro lado, né? Não é reto, né? É uma vida... Não é pra sempre reta. Do quê? Gente, eu queria correr. Tá muito lento. Vamos pular aqui, pegar as moedinhas. Eu quero moedinhas. Se eu vou ganhar alguma coisa com essas moedinhas... Eu não sei, mas eu quero... Ai, que susto. Gente, tá a mãe da menina. Como é que ela chegou aqui tão rápido, hein? Oxi. Será que a gente já tá no final, gente? Já vamos zerar o game, assim, tão fácil. Gente, tá vindo um zumbi aqui atrás de mim. Olha, eles são mais rápidos do que eu. O que que eles fazem? Oxi, eu quero correr também. Nossa, eu tô me sentindo muito lenta. Será que eu tenho que comprar alguma coisa de velocidade? Ai, gente, tem mais um ano pra caminhar aqui. E o final? Será que é aqui o final? Eu vou cortar caminho. Ah, não dá pra cortar caminho, gente. Gente, vamos ver o próximo jogo, porque esse sub-surfers aqui, ele é meio empolgadinho, né? Mas, comenta aí se vocês gostam desse jogo também. Gente, agora, antes de a gente abrir a próxima caixa misteriosa, eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal. Gente, olha só a camiseta nova da loja e do canal, que é do trio. Aqui sou eu, o Caô e o Jean. E o melhor, gente, vocês podem pintar e decorar como quiser. Então, acessem o link da loja aí na descrição. O próximo jogo é o Paul. Paul, gente, eu amava o Paul. Quem nunca jogou Paul, né? Se você não jogou Paul, eu vou ficar brava com você, hein? Brincadeira. Gente, entrei aqui no jogo do Paul. Tô com vários inscritos. Deixa eu mandar um oi aqui pra eles. Gente, esse jogo aqui, você pode se transformar no Paul, entendeu? E eu só quero ver os inscritos tudo virando Paul, gente. Isso aqui vai ser muito engraçado. Olha só aqui o tanto de opções de Paul que a gente tem. Temos mini Pauls, temos Paul com Doritos, temos soldado Paul. Tem o Paul de ponta cabeça. Gente, isso é muito Paul. Paul policial, tem o Paul Bacon do Roblox. Gente, tem muito Paul aqui, cara. Deixa eu ver qual que eu vou virar, gente. Acho que eu quero virar a Bacon Paul. Gente do céu. Gente, eu não consigo levar a sério isso aqui. Parece uma batata escrita disso. E vamos explorar aqui o que tá acontecendo. Tem um parkour ali. Será que tem alguma coisa no final da reparkour? Loja de sorvetes. Gente, eu quero ir na loja de sorvetes antes. O que será que vende na loja de sorvete de Paul? Quanto a esses, eu só tenho a dizer o seguinte. Olha, dá pra pegar? Dá pra pegar! Gente, peguei um sorvetinho de pagar aqui pro moço. Aqui, moço. Pegue uma Paul moeda pra você. Entra com o meu sorvete. Só que eu tomo sorvete com a testa. Isso é um pouco estranho, não é? Vamos fazer o parkour. O que temos aqui? Parkour. Ó, vou subir na frente antes que me derrubem. Será que some? Eita, soou a mesma escada, galera. Desculpa aí. Ai, meu Deus. Olha, eu só vou dar like no jogo se no final desse parkour tiver alguma surpresa pra mim, entendeu? Senão, eu não vou dar like no jogo, gente. O problema é como é que o Paul vai agarrar nessa escada. Ah, ele agarrou. Deu tudo certo. Olha, seus inscritos são bons de parkour, hein? Tá todo mundo aqui em cima. E do lado eu encontrei o Homem-Aranha. Gente, o que o Homem-Aranha tá fazendo no universo dos Pauls, hein? Acho que ele tá perdido no multiverso dos Pauls. Ai, socorro, gente. Ah, facinha aqui. Vamos pular pra cá. Aqui, ó, gente. Não precisa nem se preocupar. Mentira, precisa preocupar assim, senão... Eu caio nesse vão porque agora eu esqueci que eu sou um Paul. Gente, apesar de ele ser meio gordinho, ele pode cair. Ai, meu Deus. Ok. Vamos pular aqui e aqui. Eita, que agora ficou maior. Mas o meu Paul, gente, o meu Paul pula muito alto, entendeu? É muito engraçado falar a palavra Paul. Ó, vamos pular aqui e... Eu não ganhei nada. Eu achei que eu ia ganhar alguma surpresa. Não vai não, amor. Mas pessoal, um enorme beijo pros inscritos que estão aqui nesse jogo. Vamos lá descobrir qual é o próximo. Vamos lá descobrir a próxima caixa, gente. O que será que é? Geometric Dash. Nossa, eu amava esse jogo. Se você já jogou, deixa o like aqui no vídeo, gente. Eu quero muito saber se vocês já jogaram. Porque eu amava esse jogo. Gente, socorro. Já entrei no jogo. Já comecei aqui. Meu Deus do céu. Ok. Vamos lá. Eu acho que eu lembro como é que era a fase. Gente, eu era muito viciada em jogar esse joguinho no celular. Acho que foi o primeiro parkour que eu joguei na minha vida. Não sei se eu sei passar ainda, hein, gente. Ó, eu acho que eu ainda sei. Só que ele é um jogo bem difícil. Ó, eu morri. E ele não tem checkpoint. Se você morre, você tem que voltar do início. Eu lembro que eu me estressava muito. Vamos ver se eu vou me estressar também no Roblox. Ah, esses que estão mandando oi ali no chat. Eu não consigo responder. Por que se eu parar, eu vou morrer? Mais um salve para todo mundo que está entrando aqui. Ai, meu Deus, gente. Foi aqui que eu morri. Ai, não devia ter pulado. Gente, vamos tentar aqui. Eu estou na décima tentativa. Ah, Patinha. Patinha, que barra. Não, eu estou ficando meio cega. É muito rápido, calma. Não é tão impossível assim. Se eu já passei no celular, eu vou passar no Roblox também. Não é possível. Gente, eu era mó profissional no celular. Eu passava uns níveis muito doidos. Mas, pelo visto, eu não sou mais pro. Gente, está igualzinho o jogo do celular. Seria legal se tivesse todos inscritos aqui. Mas daí eu não ia conseguir enxergar. Acho que cada um vai para uma sala separada, provavelmente. Ai, meu Deus, gente. Esse aqui não tem pulo duplo? Ah, é só nos negocinhos que eu acho que tinha pulo duplo. Ai, meu Deus, gente. Tem lugar que não dá para pular. Quase que eu pulei. Quase que eu pulei. Quase que eu pulei. Quase que eu pulei. E aí, como é que fica? E aí? Eu quero passar essa fase. Eu preciso conseguir passar essa fase. Senão, eu não me chamo Natasha Panda, entendeu? Se eu não passar, me chamem de Natasha Dash. Natasha Dash é bom. Gente, é o meu pecado. Será que não dá para clicar? Ah, dá para clicar. Ah, gente. Agora eu vou passar. Vocês vão ver. E eu clicando aqui no negócio... Calma, gente. Eu estava só testando. Ok, 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 ok. O problema está sendo essa parte aqui. Ok, ok. Ai, gente, que nervoso. Tá, tá, tá. Não pulou. Gente, tá mais uma, mais uma, mais uma. Porque a minha paciência não está para Geometric Dash hoje, não, gente. Mas se vocês quiserem tentar, eu vou deixar o link do jogo aí na descrição. Gente, se vocês conseguirem passar essa aqui, eu vou deixar um coração no comentário de quem falar que conseguiu passar. Eu falei que não ia passar de novo, mas é viciante. Dá vontade de você ficar tentando 10 mil vezes passar por isso aqui. Não, chega, gente. Vamos para o próximo. Gente, agora vamos ver o último jogo. Mas antes, já se inscreva aqui no canal. Você já está inscrito. Então vamos lá ver. E é o... Gente, a corrida de salto alto. Então bora lá. Bora lá, gente. Já estou aqui. Tem vários inscritos aqui comigo. Então um beijo para elas, tá. Eu não sei como é que funciona aqui. Eu sou o vermelho. Ok, eu tenho que pegar vários saltos vermelhos aqui para eu poder passar ali e ir para a próxima parte. Meu Deus do céu. Gente, será que eu já tento? Eu já vou tentar. Aqui, será que eu consigo... Nossa, mas vai acabar. Faltou. Faltou. Não, volta. Olha o tamanho da perna da menina ali, gente. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Ai, ela já está lá. Não, mas ela não foi até o final ainda. Então está tudo sob controle. Vermelho, vermelho. Olha, mas no início deu boa porque eu tinha conseguido aumentar. Por eu ter ido ali, eu já gastei muito tempo, sabe? Mas vamos lá, gente. Eu acho que eu ainda estou na frente. Vou pegar mais esse e mais aqueles três ali. Acho que já dá boa. Se não der, aí eu vou ficar triste. Aqui, vamos lá, gente. Acho que eu passei? Passei. Eu acho que só eu consigo passar na minha, né? Eu espero que sim, né, gente? Eita, o preto já está aqui também. Ai, meu Deus, eu preciso ficar maior, gente. Legal que o salto está combinando com a minha skin. Ai, meu Deus, tenho que cuidar para eu não cair também, né? Senão já era. Ai, gente, eu não sei se eu já tento subir ali ou não. Ai, eu estou muito alta aqui. Está me dando gastura porque eu não estou conseguindo passar em cima direito. Eu não sei para onde eu estou indo. E eu estou ficando meio lerda. Aqui, ó, mais cinco, mais seis. Nossa, acho que deu boa. Nossa, deu muito boa, gente. Eu acho que a gente vai ganhar, hein? Eu acho que a gente vai ganhar. Calma aí. Passei. Nossa, até sobrou, gente. Só falta mais uma escadinha ali. Gente, eu vou pegar esse mais dois ali para aumentar. Ai, gente, eu acho que eu já vou tentar. Eu já vou tentar, galera? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir chegar? Cheguei em primeiro lugar. Gente, mentira, eu sou muito boa nesse jogo. Gente, está chocada? Vem para cá. Tem como comprar salto, é isso mesmo? Gente, dá até para personalizar o efeito do seu salto. Eu achei muito chique. Mas, pessoal, esses foram os jogos aqui de celulares no Roblox. Comentem aí se vocês já conheciam algum desses jogos, tanto no celular quanto no Roblox. Não se esquece de usar o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da taxa Panda. A loja tem roupa tanto para criança como para adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da taxa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma